Oi, pessoal! Oi, pessoal, tudo bem? Estou aqui com o Marcos Petri. Nós acabamos de sair da conferência que nós fizemos aqui em São Paulo. E eu quero te perguntar, Marcos, o que de conteúdo que eu trouxe, de explicações que eu dei, ou do que eu falo sobre autismo, que você acha que foi útil para você e que pode ser bom para as outras pessoas que têm autismo? Olha, eu acho que uma coisa bacana que aconteceu aqui foi toaliares, teoria e prática. Principalmente no que se trata do autista explorando o seu ambiente. Certo. Aqui foram passados alguns vídeos, a gente analisou, os terapeutas analisaram, e eu pude ver na prática como é que é a latência das respostas do autista aos estímulos. Você percebeu isso? Isso, percebi claramente. E aí eu parei para pensar, poxa, eu também, não exatamente os estímulos que foram observados, mas outras coisas eu acho exatamente igual. E também tem as etapas do teu traquejo com o autista. Isso vai fazer toda a diferença lá no meu canal, na minha vida, e vale a pena observar que para engajar o autista não é de sopetão e não é uma técnica só. Isso que me deixou muito curioso e feliz também. Vocês abordaram várias técnicas e todas estão presentes todo o tempo, às vezes alternando em prioridade uma, em prioridade outra. Eu acho que isso é que enriqueceu o dia a dia dos TOs, das psicólogas, professores e outros profissionais, evento de hoje dedicado aos profissionais, e vai enriquecer também lá no meu canal quando eu estiver falando sobre isso. Que bom! Sobre a latência de respostas, que também governa o meu corpo. Sim. Nós estivemos falando aqui sobre latência de resposta. Sim. Quando se fala em percepção corporal, tempo espacial, próprio ou interocepção, se fala de observação e latência de resposta. É verdade. E aí tu cristalizaste bem isso. É assim. É uma experiência que transforma, sabe? Que bom! Que bom que você gostou, que bom que acrescentou. Eu fico muito, muito, muito feliz. E convido as pessoas para virem nas próximas conferências. Agora vai acontecer uma nova em junho, dias 22 e 23 de junho. E depois para profissionais de novo, no dia 5 e 6 de outubro deste ano. Então, muito obrigada pela sua participação. Foi realmente muito lindo, Marcos. O Marcos estará com a gente em junho novamente. Quem sabe em outubro, né? Olha, quem sabe podemos fazer de novo essa parceria e levar, expandir. Esse conhecimento e a postura para o autismo, que sempre envelopa ele. É, mas eu acho que nós precisamos de mais tempo da próxima vez. Porque todo mundo gostou muito e ainda faltou falar um monte de coisas, né? É, certo. Que bom! Nós precisamos de alargar talvez esse tempo e me manejar de alguma outra forma, quem sabe. Legal! Muito obrigada, Marcos! Um beijo pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, pessoal!